Não tem problema não! Com ameaças... Ameaças físicas! Bem-vindos ao treta! O nome do campeonato faz jus ao rolê! Mas olha, eu repito o que eu comentei com o Zordino a última partida. Eu como um jogador de Rob, eu sei que esses dois players estão muito acostumados a enfrentar Rob em doubles, porque eu e o Jeová já vacinamos eles. Por sinal a última vez que ele ganhou foi de Rob e Claudio, de Rob e vários deles, mas foi assim... Num aperto, meu amigo... Precisa vacinar daquelas que tem que repetir as doses, né? Exato, exato. Só que assim ó, tipo... Eu acho que o Salsa, ele vai ficar nesse... Nesse poke aqui, poke ali, ele vai dar porcentagem demais no... no Polaka. Enquanto isso o PC a gente vai fazer aquele game clássico dele. Espera! Punir alguém! Nada de bolsa! Cara, a gente sabe que o Salsa... Ele tá com um Luigi, mas ele faz uma barreira sensacional. Só que... O Polaka se provou um player excelente em ambos... Uuuu, quase! E ao mesmo tempo, o Maroli... Uou, untacable! O Maroli, ele tem um controle de campo muito bom, cara. Muito bom! Vejamos o que a galera vai fazer aqui. Cara, até agora... Uou, boa! O Salsa se passou mal, acabou tomando grax. Rápido essas vidas, né? Sim, sim! Era o meu comentário, assim... Não foi um começo... Frenético! Só do Cláudio que você tá assistindo aí, mas... Lógico que você é morto também! Mas, tipo, não foi um começo... Um começo frenético, mas foi assim... Agitado! Cada um fazendo as suas coisas... Parece que não teve aquele período de... Vamos ver... Isso! Aquele momento estratégico! Aquele momento estratégico! Aquele momento estratégico! O pessoal chegou dando porrada... Tipo, mostrou o crachá e deu um soco, sabe? Gratuito! Bom Bunch do... Do Maroli ali! Fez bem! Ó... Aqueles momentos que não podem acontecer... O Salsa fica sozinho e os caras mexam ele! A mesma coisa o... Polaca! Bom... Finalizaram... O... Quem ficar sozinho também vai apanhar! Sim! É o que tá acontecendo, né? Sim, sim! Pode ver! Tipo, o pessoal ficou sozinho, apanhou aqui no camelo! É o que tá acontecendo desde o começo! Tem uma farmácia na esquina! Tô assim se ferrado! Continuando aqui, o Cansalzinho! Não aguento isso pra aguardar! Continuando aqui! Por enquanto... Mas sabe, fica bem! Tô assim quase mais Rob sofrendo com o mundo! Tava falando do... ... do Luigi e do Salsa e um dos merdes que eu vejo... ... eu vejo que o Luigi é muito lindo que eu vejo por aí... ... sabe aproveitar uma das duas coisas... ... que ou sabe aproveitar muito bem a perfeitada do Luigi... ... ou sabe aproveitar muito bem a perfeitada do Luigi... ... ou sabe aproveitar muito bem a perfeitada do Luigi... ... ou sabe aproveitar muito bem a perfeitada do Luigi... ... o Salsa que tipo assim... ... ele dá uns poucas e ele já cai gravando... ... e de repente na outra ele dá um jab... ... querendo ou não... ... é o jab de frame 2 cara! Um dos melhores jabs em game! Exato cara! Tirando isso tem o jab de dois bonecos... ... que é o da... ... da CSS... ... e do Mc... ... que é frame 1! Acabou! Nossa! Nossa! O Salsa tá meio forte no Salsa! O raio do Rob ali... ... fazendo isso no botão... ... exato! E cara, pode ver que o Salsa... ... ele raramente sai pra Dator Link! Eu... ... eu aposto que... ... o Rob vai mudar pra Dator Link... ... porque ele não tá conseguindo fazer o trabalho! Não é que ele tá conseguindo fazer o trabalho! Ele não consegue fazer nada! O Rob... ... não, mas eu como jogador do Rob falo isso! Ele tá sem presença! Ele não tá conseguindo bater... ... ele não tá conseguindo entrar... ... ele não tá conseguindo subir... ... ele não tá conseguindo jogar dano... ... ele não tá conseguindo fazer um spam... ... então eu acho que assim... ... ele não tá jogando mal... ... não, mas ele não tá nem conseguindo jogar! ... eu acho que esse... ... ele tá sendo o melhor produto do Rob! Ele vai tomar... ... 146 né... ... é 11 né... ... e da última stock né cara! E os Brawpacks tem que botar um stock a frente... ... o Sair do Claudio tá sem... ... mas eles tão estão na frente... ... eles tão sossegados... ... e o Sair que a gente sabe que o Salsa tem esse gameplay sossegado... ... sei lá... ... eu tô só esperando pra ver o que vai acontecer... ... sem querer... ... o Polak acabou jogando o Salsa na volta... ... o Salsa meteu no Bag Air ali... ... sem dock... ... olha... ... nossa... ... o Puxinho dá uma volta... ... eu acho que eles vão deixar ali o... ... o Gyro não tá quase incorreto por sinal... ... então dá um smash... ... ah... ... ele tentou soltar o Gyro que tava com o parceiro... ... eu acho que ele não teve aquele momento assim... ... de tipo... ... o parceiro estou com o Gyro... ... então... ... vamos começar a passar a bola... ... ah... ... era um finish in touch... ... era um finish in touch ali... ... era aquele momento... ... pra acontecer... ... que... ... que... ... acertou... ... eu achei que ia pegar o Salsa também... ... mas... ... a gente ainda deu uma coisa chamada twist... ... né... ... uma coisa triste chamada... ... One more stock... ... e não é aquele que a gente quer ouvir... ... uma coisa que eu não tô vendo o Salsa fazer... ... que eu vejo muito elegante de utilizar... ... e que eu consegui fazer isso com o Rob... ... que é um jab frame 6... ... é ele dá perfect shoot... ... quando o Maroli descendo o Clive Hazard... ... e dá um jab... ... perfect shoot jab... ... ui... ... nossa foi... ... tá muito alto... ... sim sim... ... alto demais... ... porcentagem... ... ai... ... almost der... ... cara... ... o Cláudio tá full rage... ... mas ele tá... ... 159%... ... enquanto... ... o P7 tá zeradinho... ... o P7 tá zero bala... ... subiu... ... e levou o Wade junto... ... por que é assim que as coisas funcionam... ... exatamente... ... o Blood velho foda-se... ... por que é esclaro... ... é assim que as coisas funcionam com o P7... ... você tem que ver que o P7 é aquele cara tão educado... ... que ele fala assim... ... eu distribui porrada pra todo mundo... ... menos pro Salsa... ... o último momento ele falou... ... vai uma pra você... ... só pra... ... né... ... calibrar a moral... ... lembrar como é que é... ... é só pra doer... ... você precisa não esquecer... ... quem que... ... quem que é a powerhouse nessa dúvida... ... vejamos que a galera tá discutindo... ... e com certeza eu vejo o Polaka trocando... ... o Polaka não teve spacing... ... ele não teve dano... ... ele não teve... ... momentum... ... ele não teve spam... ... o que ele teve foi porrada... ... e eu te perdoe... ... eu te perdoe... ... eu te perdoe... ... nessa vez... ... essa vez passa... ... tá perdoado... ... tá perdoado... ... vamos lá... ... vejamos que vai dar... ... o Maroli com a sua eterna cara de pokerface... ... a sua cara de... ... estou com fome... ... estou cansado... ... estou com sono... ... mas estou bem... ... é esse o Maroli... ... é uma cara da serenidade... ... exato... ... é um homem de poucas palavras... ... quase nenhuma na real... ... mas é... ... é o Maroli... ... opa... ... a galera vai arrumar uns controlinhos ali... ... a gente está vendo... ... é... ... sinceramente... ... eu acho que se a gente está vendo... ... uma mudança de controle... ... do Maroli... ... eu acho que a gente pode estar vendo... ... um personagem diferente... ... quem é que você vê depois... ... é uma chique? ... eu acho que sim... ... ah... ... mas... ... é... ... ele vai ficar ruim... ... um point... ... ah... ... eu imaginei que ele é isso... ... ou... ... eu ia falar de um Ryuk... ... exatamente porque... ... para não facilitar o Shory Hook... ... olha... ... escolha... ... que risco... ... porque... ... cara... ... eu não estava contando com isso... ... e eu acho que... ... o problema da dupla... ... o problema da dupla... ... não foi trocado... ... não... ... eu acho que o problema persiste... ... mas... ... mas... ... tem Shory Hook... ... sim... ... sim... ... a gente está falando do maior... ... que o Powering Game... ... e depois o Infinity Touch... ... e querendo ou não... ... o Shory Hook... ... é... ... a intengibilidade do 1-7... ... é... ... é... ... mas assim... ... são dois... ... é... ... intengibilidade do 1-7... ... e o Focus Attack... ... e o Tirando o Luigi... ... eu não vejo alguém quebrando... ... não sei... ... o Space Attack mesmo... ... só se dá uma calibrada na moral ali... ... mas assim cara... ... eu... ... eu vejo funcionando... ... mas eu acho que é um problema... ... ainda persiste... ... o Ryu... ... parece um segundo... ... o Ryu... ... talvez não pense... ... ele quer... ... ele quer... ... ele quer pegar... ... e talvez matar aquele Ryu muito cedo... ... ou não... ... matar o Bowser muito cedo... ... pra tipo... ... tirar... ... a boa possibilidade... ... eu concordo... ... e fazer... ... a mera existência do Ryu... ... fazer com que... ... o outro grupo fique um pezinho atrás... ... é... ... exatamente... ... mas assim... ... eu acho que... ... Ryu e Mario seriam... ... são melhores... ... na minha opinião... ... eu concordo... ... agora... ... o jogo vai ser... ... pessoal... ... pra quem perguntou aqui... ... rapidão... ... daqui a pouco vai rolar... ... pro Beroz... ... mas sim... ... só amanhã... ... ok... ... então vamos lá... ... pessoal... ... começando aqui... ... um... ... um... ... um... ... não,آm... ... perdão... ... um stage interessante... ... eu acho que é vantajoso... ... por um... ... um... ... um stage favorável... ... principalmente... ... eu acho que... ... mais pro Rob... ... do que pro Ryu... ... mas assim... ... nunca ruim pro Ryu... ... sendo sincero... ... o melhor stage dele... ... na verdade é a... ... é... ... L profiles... ... ele... ... ele... ... se vira muito bem... ... independente das plataformas... ... ele consegue pops... ... com bombos... ... ele tem to** então... ... a parti... para ele fazer um estrago absurdo, só que eu já vi duas vezes falar na partida o que aconteceu na anterior, o Maroli que ele defendeu os projetos e está os tomando, ele está tomando esses projetos, não está conseguindo defender tudo, enquanto isso ele só está apanhando o danador também está meio encabulado, e o Tatsumaki disse não! o Tatsumaki disse não, segundo aquilo que eu vejo hoje em doubles rolando com o Tatsumaki e o Salsa explicou porque esse Luigi é esse, o único Luigi player que eu vejo utilizar o da One Smash tão bem no país é o Salsa, ele utiliza muito bem cara, o momentum dele foi lindo, o Salsa foi hoje, o cara que ele passou raspando no mundo o Rob, ele foi quase, enquanto isso os dois tentando ali passar bola, dar uma toquinha o Sushi, ele mandou bem, fez ali, eu acho que eles estão investindo muito na pressionzinha no Rio, professor, eu acho que o Rio está fazendo diferença, mas eu acho que o problema está persistindo, porque você viu alguma coisa brilhar que não foi o Rio na Lula Vermelha? então eu acho que eles, eles têm, só que se eu não engano, quem está pela win? os ballpacks né? não sei lá, o Barreto não sei o contestamento, o Salsa está tentando chegar em cima, mas só está dando poucos que, como eu falei que seria na primeira partida e está se mantendo só um pouco aqui, ele já pode atentar o P7 ali se ele quiser, por favor é uma rotina, só que está de novo na mesma situação do meu Stock, 3 com mais de 100% e o Claudio ali com menos, e o que aconteceu no meu Stock foi que o Claudio já foi organizado na sua máquina, então isso aqui é sustentável de toda partida, sem dar um early kill no P7 e foi um early kill que já perdeu o seu núcleo, e pode ver que eles já estão atrás, dando doentes de cabeça, então tipo, foi um early kill que não mudou de nada aqui, por sinal um momento de silêncio, nós temos a nossa divindade Jair em nosso stream, Jair seja bem-vindo, Jair nós estamos com a estátua, com o seu nome, os três dimensionais, você ganhou um pedido de casamento, oxe, oxe, só assim você não volta cara, é que nem eu sempre falo para a galera né cara, depois do primeiro treta que acharam uma feliz e depois dormir só a Eterno aqui, eu não duvido de nada, eu não duvido de nada, uuuuuh, aquela ridge gostosa, e sabe o que é o pior, depois de uma ridge dessa, depois de todo esse momento, eles continuam atrás, depois de uma early kill, uma ridge dessa, eles continuam atrás do placar pra você ver como é difícil aquela situação do jogo sim sim, concordamente, ali o sócio já pega o Jair, por sinal Jair, saiba que o meu Jair se chama Jair, é sério, quando ele está jogando eu sempre falo, eu passo o Jair o Smash Attack não vai matar porque o Ryu, mas tá quase cara, e ambos já passando da casa de sete e vinte, uuuuh, o peso do Robin ajuda a nossa, o peso do Robin tá pesando demais na real nessa partida, o peso do Robin tá dificultando essa partida, como eu viu perto de Full o Jair já viu, com 50% de Salsa, mas agora foi em um posse de primeiro, ambos estão por Rage, sete distribuindo o ataque pra lá e pra cá, nossa o Salsa pegou o Jair, ainda meteu o pé na nuca do menino, velho, e pra finalizar, o finishing Dungeon só pra machucar, o Pikachu já tá aqui, cara do bairro, tá aqui já, você vai jogar, não, não, calma, deixa que eu vou lá e falo o rolê, então deixa aí, Pia, a Curitibana, como a nossa Blue Battle eu não quero separar do potencial, eu não dei 15 cabeças das Curitibanas e eu vou separá-las no rando, a Curitibana, nenhuma das Curitibanas foi tipo assim, o pessoal pensou pra fazer, eu peguei 5 nomes e coloquei 5 nomes, coloquei 5 nomes, coloquei 5 nomes, coloquei 5 nomes as 3 Curitibanas, já que somos 3, eu jogava tipo assim, ah, os top 5, uma Curitibana e o restante, eu vou sortear a galera Curitibana pra fazer, pra misturar o pessoal, tá ligado? Eu vou fazer com o pessoal ali, o pessoal ali saiu. Pai, cara, quero fazer junto com você, oi, oi, o pessoal pude ali no pulo, cara, o cara Então, é, voltamos agora aí, pro Finals, voltamos pra, agora temos dois Clouds, foi trocado pro Rio, acho estranho, eu não sei, 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 eu não sei Será que se fosse esse o caso, de qualquer maneira, eles iam ter visto que essa coisa tá aparecendo Que não tava rolando e que não conseguia, porque ele tá quase morrendo ali, 150% E, voltando aqui, já comentando isso, o problema, se mantém, é o player que não brilhou em duas partidas Então, não, não tá salvando o parceiro, não tá conseguindo da damage, não tá conseguindo da entrada, né guys Ele é um spike, uou, nada acontece hoje, ó, ou seja, ó, bom falando, bom foi Mas é o player que tá controlando ele lá, eu acho que o Mario teria fazendo um estrago insanamente maior Acho que é o assinante, o Becker, Becker é muito bom Só, em vez de dar um pummelzinho, o upthrow ali teria matado, só avisando, o upthrow do Ross teria matado Ele estava no bravo Cadê o Minion? Não, pummel! Você pode dar quatro pummelzinhos Velho, a gente pode dar 19, o Onego tá contido 300% cara Dois, três pummelzinhos, bate aí, naquela hora ele tá debaixo de toda a marca E se o P7 disse não, o frame 1 O P7, como sempre, ele disse, nossa, excelente, ele disse não nerd também O P7, ele tá usando, nossa, excelente jogada do Polaca, velho O Polaca peinou, ó, ali era o Super 5, boa, passou a bola, fez correto O P7 tá usando muito bem o Time Hazard, de todas as partidas Ele simplesmente tá soltando o Time Hazard e assim, seco, sem dó O P7, beijo O P7, que é esse modinho quando ele se sente larga Ele sabe que ele sim Nas duas vezes que eu vi ele errar O Salsa pôde lá atrás pra tentar salvar Quase espalhou, nossa, quase, quase mesmo Nossa senhora O P7 O P7 tá mais importante com o P7, que a gente concorda com o P7 Ele tá entrando e só dando porrada insana, sem dó Tipo, esse enquanto ele nem tá vendo o Salsa no caminho Que foi o que foi aconteceu agora Tipo assim, o Salsa lá sozinho, os dois caras do lado da LED E eles olhando pro P7 Não, cara, viram o Spy do Salsa Batem no Salsa, tirem ele Os dois parados olhando pro baú Sabe, mas assim, não teve aquele momento tipo Vamos limpar o cara, vamos garantir a história Não, eles ficaram olhando aqui Nossa, mas Isso foi, foi funda, mas foi boa Exato, o cara foi buscar lá embaixo E o Spy do Salsa é de 40 Sim, sim, eles estão Finalmente eles deram uma liderança Foi tentando fazer bons gestos Bons throw e bons jive Bons throw e bons jive O cara resolveu dar aquele wake up E parece que finalmente resolveu começar a dar uma olhada nas partidas Nossa, o cara deu um up smash seco E já tem 70% ali, ó Uou, e aí vai Não decou Não decou, não foi hoje Mas O P7 entrou direto no grab ali Foi Sem dó Opa, vamos deixar mais com o P7 Na verdade vai tirar um bom proveito de estar com só 19% Sim, eu acho que agora é o momento que ele tem que fazer essa diferença, quando é pena eu ia falar E descer com o back air Na hora que eu fui falar e descer com o back air Ele desceu o gatinho com o aqui Nossa Opa Nossa, eu achei que ele ia... Ele ia dar pierre, ele ia dar pierre Tenho certeza que ele falou, tem sempre que eu quero dizer Faz duas mil quilos de duas vezes Ah, e ele esperou muito ali Pelo tempo do P7 levantar e dar um grab E levantar sem problema nem Pessoal O P7 não entrou Não conseguiu passar O Maroli segurou O P7 ali sem Contestar Sem dor de cabeça O back throw ali É, garantiu Normalmente E ali três estoques Pela primeira vez aí Obtudo no vermelho na liderança Já Os dois scouts tendo que gastar o limite O P7 ali Eu acho que o P7 podia ter cuidado pra cima aquele Gylon Descute um pouco a vida do Rob Quase, quase mesmo Nossa, pegar as 330 Não vai matar ainda Relaxa aí Vamos ver Acho que ia tentar dar um follow up Eu acho que... Exato Eu esperei algo a mais Mas não tinha como o Cloud Que aí em cima dele O Gylon não vai matar ainda Então... Nossa, esse laser foi bem colocado Mas... Bola ainda tava no pulo, sabia? Tentou ali Fica com bola Pupa boa Mas foi o vacilo do Rob, sinceramente Só que assim, você tem que ter um back air agora nesse... Nesse outro Cloud Deixa eu tirar Cara, o... O Gylon vai ter problemas Ah, não vai matar ainda A plataforma saiu, cara A plataforma saiu ali com um erro Bem triste Prourofax 2x1 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 Um pouquinho de mudança no comportamento do Rob Eu acho que não foi diferença no comportamento Não, mas ele foi fazer de guard Ah, cara, mas é porque eu acho que dessa vez Ele teve o espaço pra fazer Eu acho que os Brawfax mudaram o foco e isso custou a partida pra eles Porque eu não vi eles estompando esse Rob E eu não sabia como eles estavam fazendo Eu acho que o que faltou foi isso Foi tipo assim Bater Foi dar porrada Isso ainda mais numa stage pequena, né? Sim É, a stage pequena também parece isso E eu acho que ele tava favorável pra eles, mas... Não foi dessa vez E a gente vai pra final Lamp, manda um abraço pro... 3x1 2x1 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 3x1 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 4x1 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 5x1 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 4x1 5x1 5x1 6x1 5x1 Ele pegou o P7 no meio do alljump, cara. O P7 no alljump não se ensina. Em certas stages, quando o Rock fica incomodando, às vezes com o Gyro, sabe? Não, não, quer saber? Eu prefiro uma fase tipo... É uma flana pra lidar com ele. Make sense, make sense. Nossa, deu um chute. Pera ali, cara. O boneco nem aguentou a pancada. O Chit vai finalizar. Última stock nesse Rob. Os Provex com stock a frente aí. Nossa, tentou dar um snapshot do Salsic. Boa, boa, excelente jogada do Polak. Ele só entrou na plataforma com o Go P7 e tirou pra evitar algum punch, algum brilhante. O Polak tá andando com o NER. Tipo assim, cara, não sei quando ele tá com o chute. Esses NERs, mas... E o Salsic tá esperando, né? Não sei, cara, é o Salsic melhor do que ele vai punir, cara. É homem. Nossa, vai cruzar o stage ali. Cara, o cara deu um desrespeito. Nossa, o cara rodando. E é bom. O Truss Stash? Nossa, é pentoso. 150%. E eles vão precisar do 4 P7. É, mais uma vez. Precisa de defender os mais, mais o P7. Opa, bom, 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 bom eles ali. Boa defesa do Salsic. Ele já tá acostumado. Ele sabe de defender. Ele já tá acostumado por isso. Ele tem um pouco de vontade de lançar colores de cabeça. Ele só tá matando o P7. E o seu ganador ali. Passou perca de bola. Foi quase, foi bem, quase mesmo. O P7 pode ver que ele tá indo só em cima do Rob agora. Parece que a gente passa muito boa, foi muito legal. Pode ver que ele tá indo só em cima do Rob. Ele tá querendo sempre usar na tier list. O Rob vai neutralizar o Rob e o Salsic. É o que é mais tranquilo pra fazer. O Salsic tá defendendo muito bem ali, sem... Tem que cuidar, né? Mas... A C7 garanteou. Funcionou. Querendo ou não, eu acho que funcionou. Nossa, dois mais no peito do Roboto. Finalizou mais uma vez. Temos os nossos gigantescos. Campeões. Mais uma vez, plot armor local. Tchau.